A cobrança, a Torre Eduardo, foca a mente, vai para a área ali, a bola, o gol do Cruzeiro, o pessoal se brigando na área, quem sabe é o gol do Cabuloso, o Vocabulosão, prepara-se para a cobrança. Xai, vai bater na área para quem subiu, olha o gol do Cruzeiro, bateu de cabeça, cabulou! Lá dentro! Gol! Então, Cruzeiro, o cabuloso, Lucas, Lucas, Lucas Oliveira, eu gosto, eu gosto, eu gosto de cabeça sozinho fazendo Cruzeiro 1, Cruzeiro 1, babão! Já fecou esse? O Lucas Oliveira, meu Deus do céu, pra cima deles, cabulosão! Meu Deus do céu, já começa bem demais! Os heróis, juiz, tá vendo alguma coisa ali, será que eu gritei gol à toa? Não, não é, pode?